Oi pessoal, eu sou a Tata. Oi pessoal, e eu sou o Henrique. E o Henrique hoje tá de produção. E olha só o que nós temos. Crazy Slime Creation. Squish Ball Maker. Exatamente. O que é Henrique? É pra você fazer squish, aquelas bolinhas de squish. Gente, você viu aqui, né? Por conta do inglês. É, por conta do inglês. Ah, o que vocês acham? E se você é novo, já vai se inscrevendo, ative o sininho das notificações pra vocês terem acesso a todos os nossos vídeos. Tem vídeo todos os dias. E já deixa o like se vocês querem mais vídeos testando esses kits prontos de slime. Esse aqui é diferente, eu não vi ninguém fazendo ainda. Dá para fazer isso. Eu achei isso legal, porque ainda continua no ramo de slime, porém é pra fazer anti-estresse. Sim, ó. Essas bolinhas de anti-estresse é muito legal. Quem gosta, gente? Eu adoro ficar pegando nesses negocinhos. E olha só. Tem várias coisas, parece que nós vamos ter que fazer algumas slimes. E tem esse negocinho aqui que você pode colocar duas cores de slime e acrescentar no balãozinho pra fazer uma squish. Então, é hora de testar. E eu comprei vários outros kits. Então já deixa o like se vocês querem ver esses outros kits, ok? E o Henrique vai vir aqui fazer junto comigo. Ele vai ficar de produção, vai não, tá ok? Ah, mas é porque você faz melhor do que eu. Não, gente. Volta aí. O Henrique tem que participar testando esses kits, não tem? Então tem que deixar bastante likes. Então é isso. Então vamos abrir. Quer mostrar a caixa primeiro? Vamos abrir, gente. Peguei a câmera na mão agora. A gente vai ficar mais fácil de abrir. As instruções. Será que vamos seguir as instruções? Não é instrução. Olha. É o Manuel. O Manuel. Tem potinho pra misturar. Clear Slime Glue. Vem esse pote grandão e esse médio. O que é isso aqui? Ativador. Eu adoro testar, gente. Olha o tanto de balão pra fazer squish. Balões. Balões. E olha só. Pra mexer, com certeza, né? Tá. Você sabe que esses kits nunca dão certo, né? Então, gente. Comenta aí embaixo. Eu acho agora se vai dar certo ou não vai dar certo. Eu vou fazer o meu melhor aqui. Eu já acho que não vai dar certo. É uma mini colherzinha. Nossa, olha que liter lindo. Azul. Verde. Rosa. Roxo. Branco. Que lindo desse aqui, gente. Parece Chucky. Brancal prata. É, que lindo. Adorei. Ah, olha isso. Gente, não acaba, não? Pra colorir. Verde, azul e laranja. Eu imagino que seja tinta guache. E vem aqui potinhos. Quatro potinhos. Mini potinhos. Pra você guardar. Olha isso mesmo. Olha a capinha. Chão. Nossa, veio alguma coisa aqui, ó. Será que isso aqui é pra ficar neon? Deixa eu ver. Eu tenho tinta neon ali. Será que é pra ficar neon? Não sei. A gente vai descobrir. Tem um medidorzinho. Tem um medidorzinho. E tem essa super... Super o que, Henrique? Isso, na verdade, é o enxedor dos balões. Sim, mas... Eu não sei o nome. Um super enxedor de balões. É, eu não sei o nome pra isso. Ok. E agora nós vamos começar a fazer a slime. Eu vou dar uma lida aqui nas instruções pra ver se dá certo, né? Porque... E olha só, gente. Eu vou precisar de cola. Logicamente, né? Tá, tá, slime. Mas são 25ml. Ou seja, um copinho desse cheio são 25ml de cola. É o que tá pedindo aqui. Se der errado, é culpa das instruções, tá? Não sou eu. Pronto. 25ml de cola. E é muito clear. E pede pra colocar 45ml de água. Como que você vai medir 45ml, Tatá? 25 mais 20 desse potinho. Por quê? Porque eu achei que você ia errar. Nossa. O Henrique tá menosprezando a minha inteligência, né? Não, não tô. Só porque eu fiz direito e não fiz matemática? Ah, que coisa boba. Tu tá, Beto? Tá, tá. Peraí, vim. Deixa eu te contar que aqui não tem 20. Tem 22. Vai no meio aqui, ó. 22 mais 22? 20. Nossa, Henrique, inteligente. Olha, Henrique, inteligente. Pronto, gente. Aqui fala pra misturar agora. Vamos misturar. Vai ficar bem aguado isso aqui, não vai não? Mistura bastante, Tatá. Pode deixar comigo. Eu vou adicionar agora todo esse glitter rosa. Uau. Eu acho que nessa eu nem vou colocar cor. Vamos colocar glitter. Nossa, gente, olha só. Que lindo. Essa cola também é muito boa, né? Não sei. Tem muita água aqui, hein, gente? Será que vai dar certo? Tatá, você faz tudo dar certo. Ou não? Ou não? Hora de ativar com o Slime Activator. Vamos colocar 7.5 ml. Aqui tá falando 7.5, gente. E eu tô em medida deles, ó. Pronto, 7.5. Aqui fala pra eu colocar aos poucos. Então, aos poucos, gente. Eu não achei que ia dar certo. Não acredito que isso vai dar certo. Tá dando até mais certo que muitas Slime, viu? Fala pra eu colocar aos poucos. Então, vamos aos poucos. Uau. Olha só isso. Papai, eu acho que eu tenho que desgrudar do palitinho pra poder pegar mais. Isso. Corre risco de não dar certo? Corre bastante. Jamais, já deu certo. E eu não me aguento. Coloquei a mão mesmo, gente. Eu acho muito mais fácil ativar com a mão do que com qualquer outra coisa. Colherzinha. É, porque você sente a textura e tá dando certo. Olha só. E não precisa... Exatamente. Por isso que eles falam. Vai adicionando aos poucos. Se você adicionar tudo de uma vez, vai virar uma pedra. Gente, eu tô fazendo uma pura Slime. Oi, pode falar. Você não chama pra falar. Entendeu? Não. Esse Slime ficou muito bonito. Olha. Nossa. Gente. Olha isso. Muito, muito clima. Olha. Ela ficou uma pura Slime. Olha só, gente. Estica. Não faz tanto brulho, mas ainda faz bolhas. Muito, muito bom. Gostei bastante. E nós vamos fazer a outra. Mais uma. Qual cor agora, Tatá? Acho que vamos fazer azul, porque aí fica azul e rosa, meio que galáxia. Meio unicórnio. Azul, rosa e roxo. Nossa. Não, azul, rosa e roxo. Vamos lá. E vamos lá. Eu já coloquei 25 ml de cola. Gente, parece que tudo vai dar errado, porque é muita água. Não é? Normalmente eu coloco metade de cola transparente pra metade de água. Aqui é o dobro, praticamente. Primeiro copinho. Segundo copinho. E misturar. Copinho de água, viu, gente? Gente, eu vou colocar um pouquinho de tinta. Aqui fala pra você colocar uma colher, mas eu sou do contra. Eu não vou colocar. Eu vou colocar só um pouquinho. Na verdade, é a quantidade, a cor que você quer que ela fica, né? Então. Tem que misturar bem. Olha que esquisito. Tem que ir mexendo bastante pra ela ir dissolvendo, Tatá. Exatamente, olha isso. Eu tô quase tirando. A água já tá um pouco clara. Por causa do claro. Olha lá, olha isso. Eu vou tirar isso aqui, ó. Essa quantidade. Vou colocar aqui assim. No papel. Já tá tudo mesmo? Tá bom. Agora eu acho que você pode colocar o glitter. Isso! Vou colocar tudo. Gente, a gente tá falando que tá. Muito bonito. Nossa, tá muito mesmo. Olha quanto glitter azul. Eu tô um pouquinho doente, gente. Se eu tossir, não leva a mal, não. Tô doente. Eu tô gravando vídeo pra vocês. Olha só. Tá, tá doado aí. Olha só, gente. Eu coloquei o restante do ativador aqui. Então eu vou colocar aos poucos. Eu coloquei pra poder lavar. Olha, já tá virando. Gente, eu tô muito, mas muito bonita. Eu tô aproveitando da primeira vez aquele ativador que nós usamos na slime rosa. Será que isso aqui vai dar certo? Mara que dê certo com a rosa. Olha, se tudo vai dar certo. Mais um pouquinho. Pode desistir, não. Tem que mexer, Ana. Eu não coloquei mais ativador. Eu só tô mexendo com as mãos. Igual da outra vez. Não. Com os pés, não. Será que a gente pode fazer um desafio fazendo slime com os pés? Eu te desafio a fazer slime com os pés, Tata. Ai, gente. Tá dando certo, ó. Gente, eu desafio a Tata. Se vocês querem que a gente passe slime. Slimes com os pés. Deixem nos comentários. Pé, 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 pé. Eu vou saber o que vocês querem. Nossa, ela ficou muito bonita. Eu acho que ela ficou mais bonita que a rosa. Nossa, tá muito brilhante. Tá muito puri. Olha isso. Então chegou a hora de guardar pra gente fazer a roxa. Aqui, gente. Eles dão esses potinhos. Você viu, Tata? É o tamanho ideal. Exatamente. Vamos colocar e fazer mais uma slime. E olha só. Eu tô fazendo nesse kit, mas dá pra você fazer em casa. Esses balões aqui são balões transparentes. Só vai ser difícil encher. É, isso aí que é o problema. Mas dá pra você fazer sem ser esse kit. É só você fazer slime e colocar dentro do balão. E agora eu já misturei bastante. Colocar todo. Ah, não! Caiu de fora, Tata. Tudo bem, caiu só um pouquinho, né? E misturar. Nossa, esse também tá muito bonito. Uau. Vamos ativar. Gente, eu tô impressionada com a quantidade de água que tem nessa. Cola e mesmo assim, slime fica muito boa. Pois é. E esse ativador é muito bom. Bom mesmo, viu? Podiam passar a receita pra mim. Gente, de novo. Foi só o que vocês viram colocando. Sobrou isso aqui de ativador do set. Ah! Quase que foi pro lixo. Sobra muito, hein? Sobrou bastante. Não precisou usar tudo em nenhuma. Isso aqui é só de ficar mexendo. Ela é meio digna. Ela é curry. Curry. Aí tem que mexer. Pra ficar com a consistência bem boa. Não é por nada não, viu? Mas tá difícil escolher entre todas. Uau. E aqui temos a rosa. E aqui temos a azul. E agora? Qual é mais bonita? Não sei. Que difícil. Vota aí, gente. Qual vocês mais gostaram? Agora nós vamos usar. Tem que desenroscar aqui. Pronto. E colocar as nossas slimes. Gente. Qual que eu coloco primeiro? Acho que eu vou colocar a roxinha. Eu não sei quanto que tem que colocar. Isso é meio difícil. É. Porque tem que enfiar lá embaixo. Rosa. Eu acho que tem que colocar praticamente tudo, né? Tá. Eu acho que tem que enfiar lá embaixo. Agora eu vou colocar a roxinha. Agora eu vou colocar a roxinha. A roxinha ficou a mais grudenta. Não ficou? Com algo? Nossa, tá bonita. Eu acho que a rosa não cabe aqui, não. Pelo menos um pedaço dela nós vamos colocar. Tem muito espaço lá pra baixo, hein? Não tem nada. Aqui ela. Ela abre mais. Ah, obrigada. A rosa foi engolida pelo azul. Ah. Hum. Tá. Ok. E agora? Empurra mais um pouco. Acho que não vai. Vou ter que subir um pedaço. Puxa o palitinho. Porque, olha lá, a rosa tá desaparecendo, tá vendo? Oh! E eu chutei a câmera. E agora nós vamos colocar o balão aqui. Você vai fazer uma big squish. Em vez de fazer várias. E tem que colocar esse prendedor. Peraí, gente, pra eu não furar. Muita hora nessa calma. Muita calma nessa hora. Estica. Estica. Ó. Pronto. Acho que agora foi, tá vendo? Tá preso. Só tem um jeito de saber. Eu acho que tinha que estar sem ar, né? E agora? E agora é só cortar. Tem que apertar até o final, tá? Tá pra travar. Isso. Tá empurrando. Olha isso, gente. Na verdade, vai ficando mais burro cada vez que. O balão enche. Olha, mas tá... Olha aqui, você consegue ver? Que lindo. Gente, olha isso. O Henrique quis encher e ele foi enchendo tanto. Nossa senhora. Que saiu. Tudo é eu, né, cara? Tudo é eu. Henrique, fala a verdade. Quem que encheu até sair? Na verdade, o balão saiu antes de terminar de encher. Essa travinha aqui, ó, não é muito boa. Ah, e agora eu vou tentar empurrar tudo aqui pra trás. E dar o nó. Pra ficar bem bolinha, tá vendo? Não tem que deixar um pouquinho de ar? Eu não sei. Mas é aqui mesmo. É um teste, né? Uh! Fez até uma mini bola. Eu adoro estar assim. Henrique, olha que lindo. Pera aí. Quer ver o Henrique estourar? Daqui a pouco o Henrique estoura. Gente. Que legal. Só que tá grudante. Tanta cola que ela tava... Olha aqui. Olha essa slime. Essa aqui tá parecendo uma galáxia. A gente pode misturar essa rosa que sobrou. Vamos ver o que vira, né? Uau. Uau. Boa roxa. Lilás. Fiz uma bagunça. Fiz, gente. Aqui tem... Tá bem bagunçado, viu? Mas sobram muitos balões. Eu fiz um... Olha só. Ficou muito squishy. Ficou muito bom. Tá muito bonito. O bom é que ele demora a voltar, né? É estranho, né? Olha. Ele vai mudando de forma. Ó. Ficou muito bom. Sobrou esse pouquinho dessas slimes que eu misturei. Sobrou esse aqui que brilha no escuro. Então dá pra gente colocar. Será que é assim, tá? Não sei. Não sei se é assim, viu? Que é. Não dou nada pra mim não, viu? Mas olha que brilha no escuro. É no escuro. Pois é. Agora não tem jeito de ver. Não tem nada escuro. Então o que você tá colocando? Porque depois a gente testa, mostra lá no Instagram se deu certo ou não. Aí o pessoal vai aqui, ó, no nosso Instagram e vê se dá certo. Ela vira meio uma vagabalume. Eu vou postar lá, gente, se deu certo, tá? Muito legal. E olha só. Sobrou glitter verde. Sobrou esse aqui muito bonitinho que eu não usei. Sobrou tinta. E sobrou essa cola maior. 236ml. E menos da metade dessa aqui. Então ainda dá pra gente fazer... Dá pra gente fazer mais slimes, mais squishies. Então tá aprovado esse brinquedo. Eu gostei. Só esse aqui que é um pouquinho difícil de limpar, né? Vai dar um pouquinho de trabalho sim, mas eu gostei. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve, ative o sininho pra receber os próximos vídeos. E os outros aí que vai ter que fazer aqui comigo. Só se tiver muitos likes. Eu não vou ficar cheia de cola sozinha, não. Você vai ter que ficar tão bem, ok? É porque esse sketch é muito difícil, gente, dar certo. Tem que fazer milimetricamente. Mas é bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho